Iniciando essa solenidade bonita, essa solenidade importante que ficará certamente da história do município de Número do Norte, porque não no Vale do Jaguarime, nós daremos início a essa cerimônia. Número do Norte, o presidente do Partido Mobilização Nacional o mobiliza para que declare aberta esta sessão, esta solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão para apresentação e filiação do Mobilização Nacional o Mobiliza Limoeiro do Norte, que acontece nesse exato momento em 19 de abril de 2024, a sede do NIT Limoeiro do Norte. E aproveitando já que o senhor está com o microfone à mão, ouviremos inicialmente o seu discurso de abertura, presidente do Partido da Mobilização Nacional o Mobiliza Limoeiro do Norte, Antônio de Souza, do Mobiliza. Fique à vontade. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, a todos os presentes. Agradecer aqui aos companheiros do Mobiliza Limoeiro, ao vereador Pachá e a todos que fazem a executiva municipal pelo convite à minha pessoa para que pudesse presidir o partido aqui nessa cidade. Para mim é uma honra, eu que fui eleitor de Quixeré a vida inteira, transferi meu domicílio eleitoral recentemente, a gente tem toda uma trajetória de luta, de trabalho, aqui o ex-prefeito Pichurba, que é testemunha, fui secretário do prefeito, então prefeito Pichurba em Quixeré, e temos toda uma vivência político-partidária lá, aqui na minha cidade de Quixeré. Recém-chegada a Limoeiro, eu só tenho a agradecer a receptividade, a todos vocês, que a mim me passam essa missão de conduzir o Mobiliza Limoeiro do Norte. O partido, o Mobiliza, o Mobilização Nacional é um partido novo no município de Limoeiro, apesar de já ter passado, já ter tido aqui uma diretoria num passado próximo, mas é um partido que chega novo, porque a gente está aqui com esse objetivo de trazer, de incentivar, de buscar a participação da juventude, de buscar a participação das mulheres, de fazer com que as pessoas que até então estavam aí nas comunidades, que estavam nos movimentos sociais, nas escolas, nos sindicatos, nos movimentos de base de igrejas, enfim, que essas pessoas possam participar, possam vir somar com a gente e começar a participar, a fazer política no município de Limoeiro do Norte. Boa noite a todos. Cumprimentar e agradecer logo a todos os colegas vereadores, né, irmãos aqui de Limoeiro do Norte, das cidades vizinhas aqui em Alto Santo. Muito obrigado. O Tinho, o Albert, né, o Lulu, o Vinícius, né, de Alto Santo. Amizade, é bom demais. Agradecer também aqui, em nome da nossa prefeita, o Neto, representante, nosso amigo Walter Mibésio, o Cláudio, nosso amigo Reginaldo, R.I.R. Enfim, eu gostaria de iniciar a minha fala, ser breve, né, nós estamos já se alongando demais. Pedir aqui, eu sei que vários que me antecederam já falaram tudo, mas eu queria pedir uma salva de palmas para todos vocês por terem vindo. Muito obrigado. Porque o momento que a gente vive hoje, principalmente a nossa cidade, né, é o momento mais difícil da nossa história. Então a gente precisa se mobilizar e conversar e dialogar mais ainda. E é isso que a gente tem feito. O Márcio, o Marduk, né, já falaram um pouco, né, eu acreditei lá atrás, né, não é fácil, vocês pregredem a idade, eu vou estar do lado para dar apoio e dar força, não é fácil, mas nós vamos sim, né, com a chapa nova, de renovação, né, respeitando sempre, todos, que o respeito é importante, respeitar o passado, respeitar tudo. Mas nós vamos montar um time, né, hoje, em 48 horas menos. A gente filiou 98 pessoas. E isso mostra a nossa credibilidade em 89, o nosso respeito com todos, que não é fácil montar um partido em dois dias, como a gente montou, né, então agradecer primeiramente a Deus, né, e a Lena, o Reginaldo, o Coninho, a todos que estão em frente, a meus familiares, meus amigos, dizer que não é fácil, mas a gente vai enfrentar esse momento difícil com o diálogo, vamos dialogar, vocês vão sentar à mesa, todos os procurarem, a gente vai estar dialogando, né. No primeiro mandato, no início, quando ninguém acreditou, a gente revolucionou a Câmara com vários projetos importantes que serviam de referência no Vale de Aguari, vários variadores do Vale ligavam tanto para mim como para quem trabalha comigo, com relação a projetos interessantes, ideias. Depois, não acreditado também, a gente dobrou a votação e fez um grande trabalho. Agora, como presidente, da mesma forma, sempre com muito humildade, com muito respeito, e dialogando com todos, né. Hoje, a Câmara Municipal, independente de não ter votado em mim ou ter votado, a gente sempre traga todos iguais, porque é isso que o político tem que se fazer, é tratar os outros, todo mundo igual. E é isso que a gente tem feito lá na Câmara, ajudando a todos, independente de qualquer coisa, porque o caminho é esse. E a gente vai continuar. Fizemos e estamos fazendo uma transformação na Câmara Municipal, sempre respeitando o passado, mais abraçando o futuro e o presente. Um elevador que, por décadas, é um sonho a gente, a nossa equipe, instalar, implementado. Já, já, se Deus quiser, nós vamos inaugurar. Também nós vamos inaugurar, esse dia, o PROCON, vinculado à Câmara, com a Câmara Cidadã. Esse dia, também, a gente vai, é mais uma atuação do nosso mandato. Procuradoria da Mulher, dando vez, visibilidade, nas proteções das lutas femininas. Também no nosso mandato, é mais uma ação do nosso mandato. Galerinha lilás, inúmeros projetos, também, curso de capacitação, colocamos impressora em cada gabinete, damos todo o suporte a todos os demais vereadores, sempre com humildade e respeito, mas sempre trabalhando forte. Eu não sou muito, tenho muita fala, eu gosto de ação, de trabalhar, de ir para cima. É isso que a gente tem feito na Câmara Municipal. E é um exemplo, ser bem claro aqui para todos, em Limo e do Norte, sempre com decência, com relação a cumprir os compromissos, no comércio, de modo geral. E é isso que a gente tem, seriedade, humildade e respeito, para poder, hoje, estar com essa plateia aqui, lotada. E resgatar a autoestima da nossa população não é fácil. E nós vamos, sim, nós não vamos desistir, vamos continuar, a luta não pode parar, nós vamos continuar a fazer o melhor sempre. Eu sei e digo, também quero agradecer a imprensa, ao Egerinho, o Doidinho da NET, a todos que fazem imprensa, a imprensa é livre, eu sempre digo isso, para criticar, para elogiar, isso faz parte da vida da gente. No cotidiano, a gente tem que saber respeitar, as críticas, os elogios, isso faz parte da vida da gente. E eu sempre me dei muito bem, tanto com as críticas, como com o elogio. Eu sigo em frente, trabalhando, que é o que a gente faz. mas eu queria também resumir, para não se alongar, agradecer a Conceição aqui pelo local, muito obrigado, meus familiares, meus pais estão aqui presentes, meus filhos, muito obrigado, que estão desde o início, que vão continuar, se Deus quiser, dando aquele apoio, aquele suporte. Minha esposa, meu avô Amadeu, agradecer também aqui a equipe nova, o Juninho Carneirinho, o Ronaldo, a todos aqui que estão presentes, eu não vou falar não, não gato, porque são vários, a todos. E dizer, também do nosso amigo, líder maior, o Reginaldo R. Também ele não gosta muito de falar, mas eu vou convocar, para dar uma palavrinha aqui hoje, que é importante, e eu queria ouvir a voz, e dizer, como tinha aqui, a amizade, queria representar, e chamar a Reginaldo, com relação, essa palavra amigo, que se diz, para se ter um amigo, é sempre amigo, que você tem um amigo, então nós sabemos, que tipo de amigo, Reginaldo R. do nosso município, e agora eu chamo aqui, para dar uma palavrinha, a Reginaldo R. que você tem um amigo, que você tem um amigo, que você tem um amigo, e agora eu chamo aqui, aqui na palavra dele, porque eu gosto de falar, mas eu não poderia deixar de falar, até porque vários amigos aqui pressionaram o meu nome e no mínimo eu teria que agradecer. Mas, primeiramente, obrigado, agradecer a vocês por estarem aqui nessa noite de sexta-feira, por estarem se prestigiando, atendendo o nosso convite e eu não poderia deixar de agradecer, cumprimentar aqui aos amigos que nós convidamos aqui, ao Franco, da Jaguaruana, ao Tadeiro, do PT, aos amigos aqui vereadores, ao Amigo Pitimuba, ao Tom Indy Souza, que nós temos aqui esse desafio do seu presidente, a Lena, ao nosso vereador Flaubert, ao nosso amigo ali também, Calado Valdemir, a quem eu agradeço aqui a presença. Então, quero cumprimentar aqui também meus familiares, aos amigos, ao Janinho Carlinho, ao Ronaldo do Vale, ao meu amigo Amaury, eu sinto essas pessoas assim porque eles me desafiam, é de nada a gente até me ouvir. Mas, gente, assim, muito foi dito aqui, mas eu queria acrescentar o seguinte, outros me perguntam, Reginal, a minha esposa mesmo pergunta, a política, o porquê, o porquê da política? É porque eu entendo que a política, por mais que a gente se decepcione e que a gente venha a ter problema, mas eu entendo que ainda é o único caminho em que a gente possa melhorar com a qualidade de vida de pessoas. Se nós queremos uma saúde melhor, se nós queremos uma educação melhor, se nós queremos uma moradia melhor para a nossa população, é através da política. Então, assim, por mais que seja difícil, e eu estou dizendo isso porque muitas vezes algumas pessoas estranham, eu atuo na política há muito tempo, nos bastidores, não é de hoje, o Pachá sabe disso, mas uma das motivações é essa, é que eu entendo que a política é o caminho em que a gente possa realmente transformar a vida das pessoas. Dizer outra coisa aqui ao Pachá e a todos vocês, o PMN, o PMN é um partido coletivo, não é um partido meu, não é um partido do Pachá, é um partido nosso, nós estamos aqui para discutir com os outros partidos, com as outras lideranças, quero cumprimentar e agradecer a quem se propôs a se filiar e veio, e eu agradeço demais por isso, então, assim, eu queria passar essa aqui de mensagem. O porquê de nós estarmos na política e dizer que o nosso partido é isso, nós estamos aqui de braços abertos para receber a todos de forma democrática para discutir o nosso limoeiro, para ver de que maneira nós podemos melhorar o nosso limoeiro, a vida dos nossos irmãos, porque você tem a opção de ficar vendo as coisas acontecerem ou não acontecerem. E você também pode participar, inventar, e eu prefiro participar, inventar, e entender que através da política é a melhor maneira. Então, quero agradecer a todos, né, viva o limoeiro e vamos à luta! Senhoras e senhores, nesse momento, momento importante, gostaria de pedir que vocês sacassem os celulares, cada um pega o seu celular, por gentileza? Um, dois, três, Oh, que limita! Baguera, Paula, valeu! Vesta bonita! A gente entrou a montar um partido novo, né, para que a gente possa, a política precisa sempre oxigenar, né, pessoas novas com várias ideias, com agarra, com determinação, e é isso que a gente pensamos. E aí a gente, todo mundo está aí, em 48 horas, tempo récord, né, 98 filiados, e daí, dentro desses 98, a gente vai escolher 16, se Deus quiser, para que a gente possa vir para as eleições fortes, e a gente possa ir, se Deus quiser, conseguir uma ou duas cadeiras lá na Câmara Municipal do Limeiro do Mundo. Agradecer, né, pela presença de vocês aqui, agradecer a presença de todos que atenderam o nosso convite nesta noite de sexta-feira, e, é, respondendo a sua pergunta, o nosso objetivo aqui é unir as pessoas, é discutir o Limeiro, é construir uma discussão, para que a gente possa participar do processo, das eleições deste ano, de 2024. Então, nós, a política, ela se faz dessa forma, conversando com as pessoas, montando um partido, discutindo, conversando, e esse é o nosso propósito. Junto também com o presidente da Câmara, Pachá, essa caminhada que vem de 2016, aqui é mais um passo, né, e estamos aqui nos colocando à disposição para ajudar, para construir, no propósito de melhorar a vida do limoeirense. A dúvida é que esse momento é muito importante. Limeiro não pode mais ficar como está. Se você for analisar no Vale do Jaguarigo, quase todos os municípios conseguiram avançar em todas as áreas. Na geração de emprego, por exemplo, eu entendo que Limeiro está atrás dos outros municípios. Eu posso dizer para você que tudo é possível. Mas, nesse momento, nós estamos discutindo, montando o partido, vamos discutir com outros partidos, né, e aí essa definição, ela virá posterior. Então, nesse momento, nós estamos fazendo, arrumando a casa. Nós estamos, definimos o partido, estamos montando o partido, filiamos pessoas que são simpáticas até o projeto, e essa questão, se o Reginaldo será candidato, se o Reginaldo irá apoiar alguém, se o Reginaldo terá apoio. Isso aqui não passa só por mim. Ninguém é candidato de si só. Então, isso aqui vai depender do grupo, vai depender da discussão, né, que eu repito, nós temos aqui o nosso deputado federal, o nosso deputado estadual, né, o Fernando Santana e o Júnior Mano. Então, essa discussão passa por eles.